E aí, Luke? Beleza, mano? Tranquilo? Fala, Marco. Salve, salve, meu querido. Queria te fazer uma pergunta. Chegou a ver aquele magrelão dos nossos, aquele tal do Jackson 5? Ô, velho, eu acabei de pedir aqui pro Jackson fazer uma entrega pra mim e ele se recusou, disse que eu não tô merecendo. Cara, eu pedi pro motoboy de SP dar uma buscada aí no Jackson, como você me pediu. Mas até agora, nada. Vocês viram que eu coloquei a foto do Jackson 5 aqui, ele sumiu. Eu tô indo pro treino agora, parei aqui e nada de aparecer. Tá ouvindo isso daqui, ó? Então, eu pedi uma pizza pro seu amigo lá, o Jackson 5, ele me entregar. Mas faz um tempo que ele não chega. Eu mandei ele pro meu despachante com vários documentos aqui da empresa e ele simplesmente nunca chegou lá. Mas eu tô ligando pro Jackson 5, ele não atende. Tô meio preocupado, assim, você consegue falar com ele? pô... Qu full. Téia. Têm tudo lá. Téia. 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 Tääia. Téia. 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 Obrigado.